Salve, salve galera O que ele está falando já é ser Canal Sem Roteiro Cachaça Eu soube aqui na 4ª Festa Gaúcha Cidade Tapsírica da Fé Regimento Politana, Cidade Turística Vem acompanhar aí 4ª Festa Gaúcha Se ele está chegando agora Seja muito bem-vindo Seja inscrito Muito obrigado Vamos para o vídeo Vários cavalos aí que participam Os que é da Romaria de Tapsírica, Pirapora Todo ano sai daqui Tapsírica Vai até a cidade de Pirapora Que é no Oeste Região Oeste de São Paulo Olha lá Que é a região Oeste de São Paulo Que é perto de Cajamar Cajamar, Santo Antônio Panaíba O Aruiri É, Santo Antônio Panaíba Aruiri Cabiúva E Pirapora, Bom Jesus E Pirapora Que é Pé dessas cidades que eu falei Cidade próxima de Araçarigão também Autêntico churrasco gaúcho Ó, gaúcho em qualquer Querença 107 lições gaúchas Rio Grande sem fronteira Cinta de setembro de 2015 Tapsírica dá certo Aí, ó Dá vontade de comer o churrasco ou não dá? Ó a fumaça Ó Ó a fumaça Ó Ó Ó Ó Ó É Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá Vamos lá Sabia que a gente teve aqui a dança no parque Acabou? Só a dança no parque Que bom mesmo Vamos lá Só a dança no parque Vamos 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 Pede lá pro brigo da Do Leãoção lá, vai lá correndo Olha meu querido Vai Beleza Vai Cidade do buffet Cevete, eu acho Açaí, cerveja, chocolate Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pois ao meu vecino, eu seja um patrô A serência, amor, ao texto e criador Morando a colchona, no verso, me acampou Sua voz do calo, portando a alma a cantar Sistema gaúcho, entrei por um vício Eu sou de sabores É, que fora Eu sou de sabores Eu tenho uma sensação Assim mais alegria Malinda nunca foi Todo mundo me abraçar Eu sou de sabores Tapsirica Fusca Cubre aqui também Escavada A rumaria de Tapsirica Ela está aqui da fora E aqui a assessoria em saúde Segurando o trabalho Olha Aí tem expulso Aí tem expulso E aí 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 Então é isso aí pessoal, já estão me deixando like, eu estou chamando que vai te avançar todos, fica tudo.